Agora, maestro, quando nós teremos outro sorteio? Nós teremos agora uma previsão de três sorteios para o período da tarde, né? Então nós teremos uma decolagem aí prevista para as 13 horas, outra para as 14 horas e outra para as 14h40. Então você coloca aí meia hora antes disso aí, então nós teremos aí meio-dia e 30, nós teremos aí um outro sorteio, nós teremos aí uma e 30, outro sorteio e nós teremos aí às 14 horas, outro sorteio de novo agora, beleza?